Então, pessoal, enquanto meu querido está ali escolhendo as coisas, ele já brigou, falou que eu tenho que ir para lá para me ajudar. E a Cristal está aqui no carrinho de compra, né Cristal? Aí eu vou mostrar para vocês os preços aqui. Olha, o sabão em pó. Vamos comparar aí, daí é onde vocês moram. Olha, o homo está R$10,99. Aí você está na sessão de limpeza aqui. E lá meu marido está na sessão da sessão, então eu vou lá. Eu vou ficar aqui dizendo a Cristal. A banana da terra R$3,99. A banana prata R$3,99. A banana caturro R$2,99. A maçã R$8,99, achei caro. A batata doce R$4,99. Mas olha o repolho, R$1,99. Olha ali. Mostra aqui, né?